A CIDADE NO BRASIL Se dependesse dele, tudo sempre daria certo. Ele era um esteta e ele tinha tiques maravilhosos. Não precisamos fazer assim. Ele veio da primeira obra. Uma expectativa imensa. De fora, olhando pela janela, porque não havia mais lugar. Nós, em pouco tempo, éramos, com a nossa régua até, sem cavalos, do que Don Quixote, que defendiam a arquitetura moderna. O edifício tem que conter a cidade e vice-versa. Elegemos o artigo expresso do projeto da sala. Só ele poderia fazer.